Olha, tá de cara a vida... Caraca, mano, lotamos, lotamos servidor, mano E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pai também joga Joga no Joga É isso aí, galera, hoje estamos aqui com um vídeo muito épico Um vídeo incrível, galera Cara, vai ser um daqueles vídeos assim, tipo, épicos do canal Que nem a gente fez com a rampa A maior rampa do Fortnite A maior pirâmide invertida E vários outros que tiveram aqui Pegaram um milhão de views Bombaram Esse vai ser incrível também A gente fez a maior corrida Uma coisa que saiu na minha cabeça Ninguém fez isso Então eu vou fazer antes que alguém faça Porque eu pensei nisso O quê? A gente pegar uma corrida Que agora a gente pode carregar os amiguinhos nas costas E fazer um flashmob Flashmob? Flashmob Flashmob Um monte de gente carregando os amiguinhos nas costas Ao mesmo tempo Sim, e correndo junto Todo mundo fazendo isso 100 pessoas no mapa Lotado E a gente fez Sim, ontem na minha live No facebook.com Aperta também joga Se você não me segue Você tem que seguir, curtir Ativar o sininho Porque eu faço live todos os dias E eu chamo vocês pra participar E pra participar dos vídeos do canais Então, cara Você tá perdendo de participar Desses vídeos incríveis Igual vai ser esse E, cara Espero que vocês curtam Deixa muito o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Ativa o sininho Aí, ó Ativa o sininho E veja se ele tá em todas as notificações Já é inscrito Só confere se tá em todas Pra você receber a notificação Que às vezes O YouTube não te entrega Beleza? Por isso é bom você colocar todas Vai, bora pro vídeo Sem enrolação Toca ali, power com o véi Vamos lá, rapaziada A maior flash mob Da corrida dos carregados Carregado Não é uma competição É um flash mob É todo mundo junto Todo mundo correndo em sincronia Vai ficar bonito Atrás da caveira roja Bapinto da caveira roja Olha o tanto de gente vindo, moleque Olha isso, meu parceiro Olha isso, meu parceiro Olha isso Esse vídeo merece 50 mil likes, rapaziada Olha só a galera aqui Toda sincronizada, meu irmão Olha os caras chegando Meu Deus, pai Olha o tanto de gente lá embaixo Olha o tanto de gente Olha o tanto de gente Olha isso Olha que bonito Caralho, meu parceiro Fiquem atrás da caveira Fiquem atrás da caveira Pra gente começar a corrida, hein Eu vou fazer a rampa aqui E aí o maluco se joga Olha o tanto de gente Tudo escrito do pai Todo mundo participando aqui da live No Facebook, meu querido Siga uma caveira roxa Tô aqui Cadê a rampa, Atila? Faz aqui a rampa Bora Agora vai só quem vai se jogar Não destrói, não destrói, não destrói Só quem vai se jogar Vai, se joga Se joga, Atila Vai Vai, galera Quem vai se jogar Corre lá Bora Começou Vamos carregar os amiguinhos Vamos carregar os amiguinhos Vamos carregar os amiguinhos Cada um pega o seu Cada um pega o seu amiguinhos Bora Bora, atrás da caveira roxa Atrás de mim Atrás de mim Atrás, atrás Pega o seu amiguinhos Pega o seu amiguinhos Pega o seu amiguinhos que caiu Bora, bora, bora Bora, todo mundo atrás Todo mundo atrás Pega o seu amiguinhos que caiu Galera Pega o seu amiguinhos que caiu Pra começar a corrida Vai Vai Maior corrida Tanto descarregado Agora tá bonito Agora tá sincronizado Vai Toma embora Vai Vem, cadê, cadê, cadê Atrás do pai, rapaziada Atrás do pai Atrás do pai Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vai, se joga Se joga Se joga Bora Galera tá levantando Galera tá levantando Fechou Vamos embora Vamos embora Vamos embora, galera Vamos embora Olha o tanto de gente atrás Olha o tanto de gente atrás carregando 20 de vida, 20 de vida, pai Pera aí Vou te jogar, vou te jogar, vou te jogar Bora, 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 bora Bora, bora Beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Se joga, se joga Não tem mais rampa 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 Era pra levantar, troca Era pra levantar sim, pô Não, você vai morrer daí, né, seu cabeção Você joga aqui Onde? Boa, 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 boa Agora vai Vamos embora Vamos embora, galera A maior corrida de descarregado Olha isso Olha o tanto Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Olha isso Olha isso Olha a galera vindo A maior corrida de carregados Do Fortnite Que vocês já viram, galera Todo mundo atrás da caveira Todo mundo junto Todo mundo junto Olha o tanto de gente E a galera vai caindo Vai levantando Vai levantando Vai caindo Vai, 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 vai Segura Vai morrendo Tô aqui, lobato Tô lobato Não, mano Pelo amor de Deus Vai sentar um pouco da minha cabeça Vai penhar É isso, mano Não aguentei Bora, bora, bora Bora, bora Vou te jogar aí Vou te jogar aí Olha o tanto de carregado atrás Maior corrida de pessoas Sendo carregadas Mano, o Fortnite Ninguém fez isso Esporte o like Compartilha com os amigos Se inscreve, mano Olha que incrível, velho Vai Sobe a rampa Sobe a rampa Sobe a rampa Vai, Atila Vai, Atila Eu vou te pegar aqui Eu vou te pegar aqui Eu vou te pegar aqui Vai, vai Vou te pegar aqui Vai, vai Vem, vem Vou pegar no ar Olha aí Peguei no ar Peguei no ar Peguei no ar Peguei no ar Me respeita, pô Confira comigo no replay Vamos, vamos Peguei no ar, mano Peguei no ar Peguei no ar Não, não Pera aí Olha o tanto de carabinho Caraca, mano Lotamos Lotamos servidor, mano Bora, galera Maior corrida dos carregados Ninguém nunca fez isso, tá Primeiro canal fazendo isso Primeiro de todos 25 não, 88 pessoas, mano É muita gente sendo carregada, velho Ah, aqui tem um monte Aqui tem um monte Aqui tem um monte Os caras tão correndo lá na frente Espera a nós Espera a caveira, galera Espera a caveira Olha a galera vindo lá Olha a galera vindo lá Não, vou te jogar Vou te jogar Eu vou morrer, pai Bora, bora, bora Olha a galera Toda a campanha da gente Olha o tanto de gente levantando Olha o tanto de gente levantando Bora, bora, bora Bora, bora, bora Boa, galera Bora, bora, galera Vai, se joga, se joga Me pega no alto de novo Vou te pegar no ar Vou te pegar no ar Ó, vou pulando aqui ainda Espera aí, espera aí Já eu pulo Vai Vai, vai Espera aí, espera aí Já Bora, bora Ah, não peguei no ar Duas metais seguidas não dá, né Vamos seguindo a praia Arruma a praia, rapaziada Arruma a praia Arruma a praia Arruma a praia Arruma o litoral Arruma o litoral Olha lá Vem, vem lá, bora Olha o tanto, olha o tanto Não E a Seife ajudou A Seife ajudou nós, mano Nossa missão É ir até aqui no meio da ilha, galera E depois a gente continua vivo A gente continua vivo O máximo que der Até a tempestade fechar Bora Olha o tanto, olha o tanto 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 Olha o tanto os caras levantando Bora, bora, bora Bora, os caras são bravos, velho Que muito louco isso Que muito louco Caraca, é muito massa Olha, mano Olha que massa, velho Vai carregar um pouco Vai me carregar um pouco Cadê a moeda, cadê a moeda Cadê a moeda Que moeda, que moeda Caça o tesouro aqui Não é o óculos, caiu Moral, o tanto de cara A maior corrida dos caras Eita, não morreu Vai, vai, vai Olha pro lado Olha isso, mano Olha isso Meu Deus Olha a corrida Olha o tanto de caras Carregada, velho Caraca, os malucos Tão doido, velho Caraca, e aí Beleza, beleza, beleza Vamos jogar você pros peixes comer Tá, Atila Não, vai, por favor Tubarão, come ele, tubarão Caraca, mano Isso aí nunca vi, mano Só essas coisas Que que saem da minha cabeça Nem eu sei da onde sai, mano Bora, galera Pega os amiguinhos Bora, galera Vambora Vamos pelo litoral Então, vamos chegar Vamos conseguir chegar no meio lá Bora, galera Bora Vai ser Vou esconder na moita Vou enganar eles Escuta agora Vou enganar eles Vou enganar eles Vou enganar eles Eles não vão ver onde que eu tô Ah Passaram direto Uns passaram direto lá Eles tão perdendo Tão tentando me achar Olha lá Tão tentando me achar Tão tentando me achar Vai humanidade Vamos lá Olha lá Os caras passaram reto Os caras não me viram Eles não me viram Só esses dois viram Tão me procurando Tão me procurando Tão me procurando Tão me procurando Tão procurando Vou te levantar Vou te levantar, vou te levantar. Nossa, eu nem vi a vida. Bora, bora. Tô levando, tô levando, tô levando. Vou subir a ponte aqui, vou subir a ponte. Tô subindo a ponte. Ai, subi a ponte. Olha os caras, os caras vindo. Olha os caras vindo, olha os caras. Olha o peixe. Bora, bora. Vamos chegar na ilha, vamos chegar na missão. Agora a estrada aqui, ó. Dobrou pra direitinha, como a gente combinou na estrada. Não, se a gente chegar na ilha, vai ser épico demais. Vai ser épico demais. Pai, suas costas não tá doendo? Tá doendo pra caramba. Mas eu já tô acostumado a te carregar, já. Bora, 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 bora. Nós vamos chegar na missão. Bora, bora. Eu vou morrer. Bora, 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 bora. Não, você vai chegar. Caraca, essa é a maior corrida de todas. Ela é épico, mano. Vamos embora, vamos embora. Nós vamos chegar no final. Olha os caras tirando. É na direita, é na direita. É pra esquerda? É pra esquerda. Não, pra esquerda. A galera tá lá, a galera tá lá esperando lá. Galera, galera, vem pra safe, galera. Vem pra safe, mudança de plano. Vai, tem que vir pra safe, galera. Vou pra safe, vou pra safe. Siga os meus bols, siga os meus bols. Mudança de plano, vou pra safe. Venha, galera. Abortar, abortar. Os últimos que ficar vivo carregando até o finalzinho da safe, lá no pequenininho, ganha, hein, galera. Bora, bora. Não pode matar, não pode retirar. É só sobreviver carregando o amiguinho. Boa, caiu, caiu, caiu. Tô indo, tô indo, tô indo. O último que ganhar, ganha carregando o amigo, hein. Ô, me tá me carregando. O cara, não, solta o meu amigo, solta o meu amigo. O cara, o cara carregou o cara errado. O cara é errado, o cara é errado, o cara é errado, velho. Vou morrer, me solta, feijoto. Cadê, cadê, cadê? Feijoto. Feijoto tá carregando. Feijoto, eu te amo. Não, 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 não. Me solta, por favor, senão eu vou morrer. Cadê, cadê você? Eu vou morrer, eu vou morrer. Solta ele, solta ele. Bora. Aê, todo mundo tá ajudando. Boa, boa, a galera tá ajudando. A galera é muito god, cara. Quebrei meu tornozelo. Bora, bora. Tô indo te pegar, tô indo te pegar, Atila. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Não aguento mais cair, pai. Meus tornozelo, daqui a pouco eu tô virando. Bora, bora, bora. Bora, bora, nós vamos chegar na safe. Vamos ganhar. Quem ficar até o final ganha, hein, galera. Bora, 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 bora. Quem ficar até o final ganha, galera. Vamos ficar todo mundo junto aqui, sabe aí. Ó as galera, ó a galera, galera. Bora, galera. Bora, 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 galera. Pode me levantar, por favor. Cara, tem 30 viva ainda. Vai, 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 se joga. Meu Deus, pai, eu não te amo mais. Vai, Atila, que solta barros. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Olha lá, quase peguei no ar, quase peguei no ar. Tô carregando minha dupla. Não queria falar nada, eu tô com a minha dupla nas costas. Tem que tacar a dupla nas costas pra ganhar, galera. Aê, bota pro nome. Marginal. Ih, travou meu jogo. Tá travando, porque tem muita gente aqui. Vamos pra safe, safe, safe. Aceite, galera, safe. Pera, 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 vai. Ai, meu Deus. Não, vai, tá com o diarreia, mano. De cima de mim do Bairdazar. Olha que loucura, mano. Nunca vi um bagulho desse. Olha, galera, olha o tanto de viva ainda. O que é isso? O que é? Ah, isso foi de verdade, mano. É, disse que foi, papai. Isso foi de verdade. Caraca, agora vai ter que ficar cheirando o microfone. Vem, vem, galera. O cara tá cagando a calça. Vem pra cá rápido. Bora, bora, bora. Até o finalzinho, até o finalzinho. Olha, galera. Olha o tanto de cara vivo. Olha o tanto de cara vivo. Galera, tem que tá carregando o amigo nas costas pra ganhar, hein, galera. Olha lá, olha lá. Fechou pra lá, fechou pra lá, fechou pra lá. Bora, sigam, sigam o pai, sigam o pai. Sigam o pai, sigam o pai, sigam o pai. É agora, agora que vai fechar. Quem será que... Não se matem, tá? Não se picareteem, galera. Não se mate, faça nada. Mano, quem quiser participar dessas personalizadas épicas, basta todo dia entrar no facebook.com barra pai também joga. A gente nunca sabe quando vai fazer, mas eu aviso no meu Twitter. Pai também joga no meu Twitter, tá? Eu posto lá, então fica ligado no meu Twitter. Coloca no meu Twitter, receber tweets favoritos, que eu aviso lá. Personalizada. Olha lá, volta pro lobby. Uh, 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 vamos imaginar ao voltar pro lobby. Respect the father, respect the father. Volta pro lobby. Ai, vai. Boa, tenta de buscar. Tente buscar, tenta de buscar. Peguei. Você é meu herói. Quem tá com seus caras nas costas? Quem tá com a boneca nas costas? Eu tô com o meu aqui. E vocês, galera? Olha o tanto, mano, que tá vivo. 26 ainda. Deus. Olha os caras se jogando e pegando nas costas. Olha lá, olha lá. O cara travou no ar. Caraca, aham. O cara é Matrix, velho. Bora, bora, pra cá, pra cá. Agora vai, agora vai fechar o negócio. Agora vai fechar o negócio. Aí, aí, aí. Tá fechando, tá fechando. Vou te ir lá, vou te ir lá, vou te ir lá. Eu queria dizer que eu estou com uma rocket e vou matar todo mundo. Não, não pode. Não dei ideia, não dei ideia. Não dei ideia. É quem sobrevive pela tempestade. Não dei ideia. Não dei ideia, pelo amor de Deus. Adeus, Dead. Cadê você? Nossa, não avisa, hein? Quase você morreu. Estou indo, Dead. Me salva. Vou me jogar. Eu não gosto mais de você, porque eu vi que você me traiu, Dead. Ô, louco, ô, louco. Espera, espera, segura, segura. Não, não. Ah, eu fui. Vai. Porque agora vai começar a fechar a tempestade. Vai começar a fechar, agora ferrou. Foi mal. Vai, levanta o teu de novo. Vai, vai, vai. Segura um pouco, segura um pouco. Agora vai fechar a tempestade, mano. Pera, pera, que agora quando for fechar, você se joga. Vai virar em você. Tá, cadê você, Átila? Aí, boa. Isso, isso. Isso tem que levar. Atire em mim, atire em mim. Isso, nós vamos ganhar, porque a gente tem isso, cara. Atire em mim, atire em mim, atire em mim, atire em mim. Atire, atire, atire. Vai na frente, filha da mãe. Aí, boa, 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 boa. Pera, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, dropa pra mim quando tiver só eu e você na boxe. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, tá, tá. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Eita, pai, cadê? Não. Vem cá, vem aqui, Atila. Eu aqui, eu aqui. Vem cá, Atila, vem cá. Tem muita gente, eles não fecham. Bora, Atila, bora, vou fechar eles, vai lá. Aí, calma, calma. Vai, eu vou dropar, vou dropar, vou dropar, vou dropar. Vou dropar, vou dropar. Boa, peguei, peguei, peguei. Pega, pega o Healy. Pega, peguei, peguei. Boa, boa, agora se joga. Se joga, se joga, se joga. Se joga, vou me jogar, vou me jogar. Vai lá embaixo. Vou lá embaixo, vou lá embaixo. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Cadê você? Não deu, não morri. Tô descendo, tô descendo. Tá, desce que eu vou me jogar. Olha os caras aqui, os caras aqui. Desce que eu vou me jogar, pode? Cadê você? Pode, cadê você? Vou me jogar, um, dois, três e fui. Nossa, super bom. Vai, sobe, 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 sobe. Vou cair na safe, vou cair na safe, você me levanta. Cadê? Caiu, caiu. Aonde? Cai aqui, cai aqui, rápido. Cai aqui, cai aqui. Bora, 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 bora. Carrega o amigo das costas, carrega. Olha o tanto de gente na safe. Ai. Carrega o amigo das costas, carrega o amigo das costas. Ai, meu Deus. Carrega o amigo das costas. Vai, não, não, não picareteia Não picareteia, não picareteia Pegue todo mundo nas costas, pegue todo mundo Pegue nas costas, pega nas costas Só vai ganhar quem tiver nas costas, vai ganhar quem tiver nas costas Vai ganhar aqui Bora, bora, olha isso, não tem espaço Ai meu Deus, eu não consigo entrar, tô sem espaço Me levanta pai, me levanta Não tem como, não, 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 atira, não atira Não atira, não atira, não atira Não, não, não atira, não atira Olha os caras tão tirando Eu fui embora, eu fui embora Aí, aí, ferrou, 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 ferrou Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei a minha personalizada Eu e o Atleta, nós somos demais, cara Boa pai, ganhamos Ganhamos, meu irmão Respeita essa dupla Mas a gente ganhou por causa dessa arma que você pegou, velho Que eu peguei, né Que dupla Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa mitagem 100 pessoas correndo com os amiguinhos nas costas Foi demais mesmo Eu talvez não tenha ganhado, né, galera Porque, na verdade, eu não acabei com o cara nas costas Daí eu falei isso a partida toda Mas não sei quem ganhou, então Porque os caras começaram a atirar de 12 Tá bom Comenta aí, quem ganhou? O pai ganhou ou não ganhou? Hashtag, sim, ganhou Não, não ganhou Comenta aí, é nóis Valeu E assista esses vídeos que estão sensacionais Não esquece de se inscrever no canal O pai também vloga Tá sendo meus vlogs muito tops lá É nóis Fiquem com Deus e valeu Espero que vocês tenham curtido, hein Compartilha com os amigos Tchau, tchau